Agora é oficial, na Casa do Papel ganhou a sua quarta temporada, divulgada a data de estreia da terceira temporada da série Vis-a-Vis na Netflix e a série Lucifer terá 16 episódios na quarta e última temporada da série no Nerd Saiu de Hoje. E antes que eu conte para vocês quais são as notícias de hoje, eu já peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, todos vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E a atriz Sofia Carson vai estrelar um novo filme da Netflix chamado Feel the Beat. Segundo noticiado pela Verment, a atriz vai dar vida a uma dançarina que depois de falhar em conseguir o sucesso na Broadway volta para sua cidade natal e relutantemente é recrutada para treinar um grupo de jovens bailarinas para uma grande competição. O filme Feel the Beat ainda não tem previsão de lançamento na Netflix. E foi divulgado pela CW o novo pôster da série Batwoman. O pôster que foi divulgado pelo canal norte-americano CW nos mostra a vilã Alice. Alice tem outros planos para Gotham. Armada com uma paixão pela justiça social e talento para falar o que pensa Kate Kane, voa pelas ruas de Gotham como Batwoman, uma lutadora abertamente lésbica e altamente treinada para acabar com qualquer ressurgimento da criminalidade na cidade. Mas não a chame de heroína ainda. Em uma cidade desesperada por um salvador, Kate precisa superar seus próprios demônios antes de abraçar o chamado para ser o símbolo de esperança em Gotham. A série Batwoman vai estrear nos Estados Unidos pelo canal norte-americano CW no dia 6 de outubro. Aqui no Brasil ainda não há previsão de lançamento para a série. E a nova série da Netflix, O Diretor Nu, ganhou seu primeiro trailer. A série nos mostra uma viagem alucinante pelo ousado mundo da indústria pornográfica. A série O Diretor Nu chega no catálogo da Netflix no dia 8 de agosto. E a terceira temporada de Vis-a-Vis ganhou a sua data de estreia pela Netflix. Em Vis-a-Vis acompanhamos Macarena, uma jovem mulher de 20 e tantos anos, ambiciosa, manipulada pelo chefe, que comete vários crimes na empresa em que trabalha. Sendo descoberta, foi acusada de 4 crimes fiscais. E durante o julgamento, ela vai para a cadeia feminina chamada Cruz del Sur. Segundo divulgado pela Netflix, a terceira temporada vai chegar no seu catálogo no dia 30 de agosto. E a Netflix encomendou mais 6 episódios para a quarta e última temporada da série Lucifer. Com isso, a última temporada da série Do Nosso Diabo Preferido vai ter agora 16 episódios. Mesmo assim, ainda não foram divulgados mais os detalhes sobre a quarta e última temporada de Lucifer. Assim que eu tiver mais informações, eu conto para vocês aqui no canal. As três temporadas de Lucifer estão disponíveis no catálogo da Netflix. E agora é oficial. La Caça de Papel ganhou a sua quarta temporada. A informação da renovação para a quarta temporada foi feita pela própria Netflix através de suas mídias sociais. Isso já não é uma surpresa, uma vez que a série é um fenômeno de sucesso entre os seus assinantes. O que se sabe é que os episódios da quarta temporada já foram todos filmados, mas ainda não tem previsão de lançamento para a nova temporada. A terceira parte de La Caça de Papel já está disponível no catálogo da Netflix. E essas foram as notícias do NerdSale de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. E não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo.